E aí galera, aqui é o Abcinto, mais um episódio de sériezinha de FC aqui, doce, então vamos lá. No mundo das lutas, ganhos pelo level. Você agradeceu ao adversário pela boa luta, as pessoas gostaram e eu ganhei mais fã. 2.400. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é a próxima luta? Essa aqui, tem que ver como é diferente dos outros modos? Essa aqui, pelo menos, os caras defendiam, pá. Vou enfrentar... Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui parece ser mais difícil. Vamos aqui na configuração de carreira. Jogabilidade. Só pra ver se continua ficando o modo difícil, né? Então tá de boa. Tem o modo profissional ainda, galera. Vamos deixar o modo difícil. Porque você viu que os caras derrubam, pá. Você tem que aprender mais na parte da finalização. Cachorro do vizinho não parou de latir. Então você não... Se você não... Vai ser mais difícil obter resultados no treinamento. Então tá. Vou tentar luta no chão de novo. Contra a finalização. Vou tentar essa. Médio. Eu quero ver se a qualidade defensiva contra finalizações. Vai que dá pra sair ainda. Não, não deixa. Sai dessa. Opa, saiu na boa, hein? Aí é. Tem chance ainda. Isso, assim mesmo. Aguenta firme. Ó, rapaz. Tô segurando. Anula o golpe. Vai que dá. Aê. Ufa. Quase que eu não consigo. Ainda não acabou. Faz força aí. Boa. É assim que se faz uma saída. A última, a última, a última. Vai. Não cede. Tenta na força. Aê. Adicionou mais 4 segundos no finzinho ainda. Já era. Nossa, mais um A. Armou. Agora eu quero saber finalizar. Que é diferente, né? Vamos lá. Tenho mais dois treinamentos ainda. Vamos pro chão. Ataque com finalização. Vou tentar esse. Modo. Modo fácil. Primeiro. O treino de hoje é de finalizações. Não precisa ter pressa. Concentra na técnica. Foi por pouco. Mantenha o ritmo. Eu tenho que seguir a mesma sequência que ele faz, ó. Tá no triângulo agora. Ah. Consegui um B. Vamos fazer mais uma de deficiência aqui, pelo menos. Na porrada eu sei que eu me garanto, cara. Mas treinamento no chão é tenso. Por isso que eu tenho que treinar. Não. Opa. Ataque. Tá mó difícil agora. Vamos fazer o treino de finalizações. Essa já é sua. Não para. Não rolou. Tenta de novo. Ó. Quase, mano. Isso mesmo. Isolou. Agora é só completar. Ah, merda. Ah, lá embaixo, mano. Acabou o tempo. Essa aqui foi ruim mesmo. Tudo bem. Vamos para a luta. E eu sei que no modo profissional, os caras tentam muito finalizar. Por isso que eu quero treinar a finalização agora. Ah, pelo menos eu mudei de posição agora. Não estou no comendo event, mas tudo bem. Vamos lá. Você está falando para você, cara? Vai ter que ser... Exagreve. Domingo. Dia 10 de abril. Vou tentar trazer para vocês também. E vai ter também... Tira o que é o comendo event. Gonzaga, brasileiro. Que da hora. O resto eu não sei o que é, não. Só se eu estou desconhecido, não. Iniciaremos hoje com uma boa luta de pesos médios. Entre Clubber e Boom Boom. Bora. Clubber. Boom Boom. Valendo. Sequência na cabeça é bastante precisa. Oh, louco. Meu pé passou por cima, dando a cara do corpo do cara. Vem, filhão. Vem. Olha esse gancho. Olha que combinação. Refio uma ajoelhada. Caralho, eles esquivam muito, mano. Mai Tai, Mai Tai, Mai Tai. Aí, caralho. Não, não. Que isso, mano? Não. Ah, não, mano. Eu perdi. Eu avisei para vocês, né? Eu tive que... Eu tenho que treinar mais no chão por causa disso. Eu tenho vantagem em cima, mano. Mas embaixo é tenso. Olha a perninha. Olha o piscocinho, gente. Saco. Que merda, mano. Quase. Tô triste, cara. Primeira derrota. Agora conosco, Bruce Puffer, com a decisão oficial. Ladies and gentlemen, referee Dan Berglianto has called a stop to this contest. At one minute, 49 seconds, in the very first round. Declare the winner by tap out... Lover. Lover. Com uma finalização, consegue a vitória dessa noite. Vamos ver. Cadê? E o maldito ganho de desempenho da noite ainda na finalização. Sacanagem isso. Só porque pegou no ar. Eu ganhei bastante ponto de evolução. Vou ter que ir lá na academia aumentar um pouco esses pontos aí. Fazendo esses vídeos aqui mesmo. Porque já que perdi, cara. Mas isso aí faz parte da vida. Se eu ganhasse todos também ia perder muita graça, sério. Vamos lá. E olha pra vocês verem. Eu treinei chão ainda. Como fugir e como atacar. Minha carreira? Eu não lembro onde que é. O prêmio não vai pra mim. Vai pro cara. Que sacanagem. O prêmio deveria ir pros dois, né? Segui são notícias. Procuração de carreira. Não. Onde que era mesmo? Que eu esqueci. Esqueci. Meu lutador? É. Habilidades. Eu posso colocar mais algumas aqui. Deixa eu ver. É o meu intervalo de contra-ataque. Eu posso... Parar golpe. Reduzir a duração dos danos críticos. Calma aí. Antes daqui... Quando eu colocar na habilidade, eu vou tentar pegar novos golpes. Que é o mais fácil. Ações ou atributos? Não é ações mesmo. Uppercut nível 1. Gancho. Eu vou upar isso daqui? Com certeza. O nível 2 tá de boa já. Jab com avanço. Só quadradinho. Ele é um quadrado, né? Soco reverso com socada. Ó! Esse aqui é maneiro, hein? Esse aqui é só nível 2 também. E esse aqui também. Chegou de poderzinho. Nossa! Esse aqui parece que desossa, rapazinho. Aí é só nível 2 também. Vamos ver. É ali um quadrado. Esse aqui nem aparece o que que é. Deixa aqui no tronco. Esse aqui é no estômago já, né? É. Vou deixar essa parte aqui. Vamos pros chutes. Chutes na perna. Chute brasileiro. Na verdade, eu esqueço que tá nenhum. É porque vai adicionar o boom, né? Deixa eu ver aqui. Não. Não, 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 não. Não, não. Faça bobeira. Pô, a mídia tá bem perfeitinha já. Atributos. Deixa eu ver. Ah, isso aqui não é pra adicionar. Isso aqui devia ter alguma coisa pra aumentar, né? Tipo, os pontos que eu ganhei no próprio negócio, eu aumentava aqui. Mas não é. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar algumas coisas nas habilidades aqui. Tum. Quando você estiver na posição dominante. Vamos usar de suporte duas vezes em cada avanço. Reduz a recuperação de vigor do adversário por 6 segundos. Você vai levar um soco. Isso aqui é boa. Essa aqui. Eu tá em pé. Eu tô chão. Eu tô em pé. Vamos ver. Aumenta a chance de detecimento. Continuar rápido com golpes. Na grade? Não. Aumenta a chance de esclanga. No qual está esses golpes críticos no fígado? Não. Isso aqui também não. Aumenta a chance de chutes nas pernas? Não. Isso aqui é bom. Aumenta o intervalo de contra-ataque após parar no golpe. Isso aqui é. Isso aqui é bom. Vamos ver isso aqui. Físico agora. Reduz a duração dos dados críticos. Isso aqui é bom. E agora? Reduz a perda de vigor dos dados críticos. Bom também. Isso aqui. Presentar a diversidade fadiga. Contentar o vigor baixo. Aí, pronto. O que sobrar agora eu coloco no personagem. Vamos ver o que vai sobrar. Ações. Não sobrou muito também, não. Deixa eu ver esse aqui que não é nenhum. Cotovelada. Não. Essa aqui é da hora, hein? Duzentinho. Merda. Vou até quatrocentos. Não tem. É dois para trás quadrados. Certo. Galera, esse episódio é ficando por aqui. Perdi a primeira luta, mas o tempo dá uma customizada. E até a próxima. Dizem.